O que é isso? Pronto? Olha o louro A parte que eu vou até na colchonchinha Gostei É uma sorte, ó Tá tudo, eu vou acordar Ai Tá feliz que desce, vai ter mais porque eu to calma dentro Tá bem, vai dar mais a ver porque eu to solto É que eu posso apertar, só que eu não O que é? Ah, caralho, não é? Eu tenho que ir passando, né? Aca, tô mirando Aca, a mão do ouvido É que eu tô gravando É que eu tô gravando Tchau, tchau